E fala que é domingo e tá saindo um vídeo em conheci o tio Robson no meio do show e achei interessantíssimo postar um pouquinho sobre a vida dele se liga deixa o like e dá-lhe de vídeo Vocês tem o que? Dois cachorros Toma? O que é a raça deles? Chipson Você faz saudadinho, né? O sabor é o segundo Oito meses? Oito filhos Vocês não tem dever? Oito filhos? Senhor? Passa um pouquinho aqui pro pai Ele espirra nasci um, tá ligado? Lá na casa dele? Senhor? Esse sorriso tímido aí, hein? Não, depois nós lavar a louça, foda-se E tal? Aí diz, Brasil é isso aqui, viu, Haiti? Brasil é isso aqui, ó Oito! Vocês lembram o nome dos oito? Fala aí, rapidão, pai, rapidão o nome dos oito, rapidão Tainana, Beatriz, Lívia, Matheus, Isa... Ele não sabe o nome dos oito, ele não faz ideia O quinto, a gente nem sabe se é dele, Isa... Esse cara é engraçado E vocês... Quanto tempo vocês estão indo pra ter oito filhos? Ah, tem um pouquinho pra cá e um pouquinho dali, juntaram Tô de oito filhos Da hora, você vem com quantos? Eu vim com três Não, eu também não sou tão burro assim, senhor Eles têm oito, aí eu vim com cinco Aí ele, meti três, lógico Senhor, cinco mais três, senhor Isso é engraçado Qual que é o nome do seu? Robson Robson, você faz o que da vida, Robson? Transportadora escolar Transportadora escolar? É o tio Robson Ele tem cara de tio Robson, não tem? Se não botar o cinto, o tio não vai Quem? Quem é o tio Robson? Ô tio Robson, o primo meu tá querendo mal grano com esse negócio de transporte de pessoas Ele faz sequestro Outro ramo, obrigado Outro ramo Tio Robson Caralho, que da hora Eu nunca conheço o tio Já aconteceu que tu esqueceu uma criança? Já aconteceu que tu esqueceu uma criança? Tipo, mas pra... Da escola pra casa, né? Não, não é... Como você no meio do termo, sei lá, de um grau? Que porra Ai, caralho, Robson Cadê o tio Robson? Aconteceu uma coisa? Já aconteceu a merda dessa, tio Robson? E aí? A mãe fica louca, né? Porque a gente não pode esquecer um pouquinho O que é que nós esquecemos? Não pode passar cinco minutos que tá... A gente tá mostrando o que é a vida, né, mano? É Que vai ser bem pior, né? Vamos ser sinceros aí Alguém aqui é de menor? Que é até bom falar Às vezes alguém é de menor? Sou a garçona de brincadeira É... Vocês são filha da puta Vocês são filha da puta Que depois ela vai lá Enfia o dedo no meu abatá Tá lá, tá? Vocês riam os caralho E você, moça? Você tá com friozinho, desgraça Não é pra passar frio Pra morrer, pra esquentar Qual que é o seu nome? Maria Maria Você veio com quem? Com as outras Brincadeira Essa? Você veio com quem?